Obrigado, boa trabalhar, né galera? O pé de pano lá em casa já começou Em nome do grande patrão, amigo Seu Madi Paula, mais uma vez Jorge dos Teclados Ao vivo aqui na toca Toca dos Avelino Terra de gente boa Obrigado pela recepção Obrigado a sonorização da banda pressão, meu patrão, o Robinson M.A. Serviços Gráfico Marcos André tá com nós Jorge dos Teclados e Atlético Diferente Grava tudo Filho da Macumeira Ao vivo Bora mostrar porra Marcos André Serviços Gráficos Braço da galera de Barras com nós, aí A vida sem amor É um livro sem letra Primavera sem dor A sua pintura sem dor Doce amor, doce amor Se eu olhava, deu e brudou Se soubesse Como eu gosto do teu beijo Tudo gira, gira Só pra te encontrar Tá cheio teu peito Tudo na pravelha Não deixe a vida escorrer pelos dedos Seus inimigos Super em seus dedos A vida sem amor É um livro sem letra Primavera sem dor A sua pintura sem dor Doce amor, doce amor Se eu olhava, deu e brudou Se soubesse Como eu gosto do teu beijo O mundo gira, gira Só pra te encontrar Tá cheio teu peito Tudo na pravelha Não deixe a vida escorrer pelos dedos Seus inimigos Super em seus dedos A vida sem amor É um livro sem letra Primavera sem dor A sua pintura sem dor Doce amor, doce amor Se eu olhava, deu e brudou Sim, 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 é Bora, bigodinho dos teclados A galera tá com nós Galera de Teresina aí Jorge dos teclados Pração do meu patrão Fã do veículos Galera de São Paulo aí No começo eu fiquei encantado Com seu jeito de fazer a dor E o mato do pé e as picado De repensada pintou Quando eu entrei no clima dela Nossa, tem uma coisa e pega fogo Ela louca, galopa de mim E eu só dizendo Galopa de novo Vai, mercadoria Apaixonado Galopa de mim Como galopa do cavalo Ai, mulher Deixa o raqueiro apaixonado Galopa de mim Como galopa E aí Bora, calvoi, vou rosser Galopa, galopa Galopa, galopa E aí Bando mais você Galopa, eu Vivo a sonha de Ai, mulher Galopa, galopa Galopa, galopa E aí Bando mais você Galopa, eu Vivo a sonha de Bacana pra vocês Com a gente O grande parceiro Santiago A galera da Santa Rosa É com nós Alô, meu patrão Santiago No começo eu fiquei encantado Com seu jeito de fazer a dor E o mato do pé e as penhado De repente se adumitou Quando eu entrei no clima dela Nossa, tem uma coisa e pega fogo Ela louca, galopa Vai, mercadoria Gostosa Vai Galopa, galopa 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 Ai, mulher Deixa o banqueiro apaixonado Galopa, galopa 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 Vai, mercadoria Eu Vivo a sonha de Galopa 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 Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou pra lá, barra, me xingou Em plena quarta-feira, na quinta feriada Na sexta, no juiz, sábado, tudo separado Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chuta o pau na barraca, alô, Zé do Código Na quinta feriada, na sexta, no juiz, sábado, tudo separado Pensa que eu tô solteiro, tô de esquema marcada Eu fui na conta do telefone, resgatei o descontado Agora eu tô solteiro, desencasado, é muito chato Fui na conta do telefone, resgatei o descontado Agora eu tô solteiro, chama, chama, vai! Eu fui na conta do iPhone, resgatei o descontado Agora eu tô solteiro, desencasado, é muito chato Eu fui na conta do iPhone, resgatei o descontado A galera da banda pressão com nós, agora meu patrão, o Robson Em nome do meu patrão, o seu Magi Paula Estamos ao vivo na toca dos avilírios Jorge do Ceglá Com raiva de Biela quebrou meu telefone Junto ao balda barraca, me sentou de todo mundo Eu fui na quarta-feira, na quinta feriada Na sexta, no juiz, sábado, tudo separado Com raiva de Biela quebrou meu telefone Galera de Teresina com nós, é grande amigo Vigodinho, luz, teclado Fone esquema alargado Eu fui na conta do iPhone, resgatei o descontado Agora eu tô solteiro, desencasado, é muito chato Eu fui na conta do iPhone, resgatei o descontado Agora eu tô solteiro Eu fui na conta do iPhone, resgatei o descontado Agora eu tô solteiro, desencasado, é muito chato Eu fui na conta do iPhone, resgatei o descontado Agora eu tô solteiro Eu fui na conta do iPhone, resgatei o descontado Agora eu tô solteiro, desencasado, é muito chato Eu fui na conta do iPhone, resgatei o descontado Agora eu tô solteiro, desencasado, é muito chato Galera curtindo o Jorge do Ceglado Em nome do grande amigo, seu Mário Paulo Obrigado mais uma vez aí pelo convite Bora tocar piseiro, papai Bota 300 e 200, só dá uma gasolina Chama, Wenderson Guida Eita, pisadinha a mão Tá pisadinha Você é o Jorge do Ceglado Fui no barra e dava bagunça na nave E todo mundo dançando malem, malem O véio pegou uma novinha pelo canto Saiu rasgando no salão do miúdinho E de repente se escuta um coxijado Tu agarrado pro véio e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá? Tu quer o véio, tu tá doidinho, tu vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá? Tu tá doidinho, tu quer o véio, vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Eita, pisadinha a mão Abração da galera de batalha com nós aí Sacolão Ricardo Galá, sacolão Bora pica-pau Fui no barra e dava bagunça na nave E todo mundo dançando malem, malem O véio pegou uma novinha pelo canto Saiu rasgando no salão do miúdinho E de repente se escuta um coxijado Tu agarrado pro véio e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá? Tu tá doidinho, né? Tu quer o véio, né? Vem pro véio, vem, tu quer o véio, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o véio, né? Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Eita, pega na boca Jorge Lusteglado ao vivo, na toca dos areleiros Vai ter patrocínio, mano de paula E tu tá querendo, tu tá? Tu tá gostando, tá? O balançado, vai Tu tá doidinho, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tu tá? Tu tá gostando? Tu quer o véio, né? Tu tá bondinho, né? Vem pro véio, vem, tu quer o véio, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando? Tu quer o véio, né? Tu tá bondinho, né? Vem pro véio, vem, tu quer o véio, porque sabe que ele tem E a pisa dessa Bota mais uma Alô, Vitor Vindo, Robson Bota mais uma Jorge dos Teclados, ao vivo Marcos, Anglé, serviços gráficos E algumas mentiras, beijão, sabor Uma transmissão atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O seu coração E vai ter amor espalhado na parede e o pé do chão De Tijolim por Tijolim, voltando no seu coração E vai ter amor espalhado na parede e o pé do chão E vai ter amor espalhado na parede e o pé do chão E vai ter amor espalhado na parede e o pé do chão E vai ter amor espalhado na parede e o pé do chão E vai ter amor espalhado na parede e o pé do chão E vai ter amor espalhado na parede e o pé do chão De Tijolim por Tijolim, voltando no seu coração E vai ter amor espalhado na parede e o pé do chão De tijolim por tijolim, vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado na parede e perto do chão E vai ter amor espalhado na parede e perto do chão Hoje a barra é diferenciada, eu tô com meu cavalo e a sovinha tá no pico Quando escutei o rindo da gênero, eu desliguei meu celular e fui pra vaquejar Hoje a barra é diferenciada, eu tô com meu cavalo e a sovinha tá no pico Quando escutei, vai! Cachorro, 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 cachorro Era mulher brandonora e eu corri no peito de cachorro E a mulher fazendo aquele horroroso cachorro, cachorro Era mulher brandonora e eu corri no peito de cachorro Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejar Hoje a barra é diferenciada, eu tô com meu cavalo e a sovinha tá no pico Quando escutei o rindo da gênero, eu desliguei meu celular e fui pra vaquejar Hoje a barra é diferenciada, eu tô com meu cavalo e a sovinha tá no pico Vai cachorro, 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 cachorro E a mulher fazendo aquele horroroso cachorro, cachorro Era mulher brandonora e eu corri no peito de cachorro, cachorro E a mulher fazendo aquele horroroso cachorro, 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 cachorro E a mulher fazendo aquele horroroso cachorro, cachorro, cachorro Cachorro, cachorro, era mulher tratando lá e ia correr no peito doido Cachorro, cachorro, e a mulher fazer aquele horroroso Cachorro, cachorro, era mulher tratando lá e ia correr no peito doido Cachorro, cachorro, franchindo o século lá do Atlético de Ferra Jaqueta, inseto Sai daí, filho da macumbeira Marcumbeira Eu não tô nem aqui, não tô nem aqui Quero beber, eu quero beber, eu não tô nem aqui, não tô nem aí Eu vou virar bicho no mar pra comer vocês fiquem Com ele em primeira imagem, com ele em primeira imagem Eu vou virar bicho no mar pra comer vocês fiquem Com ele em primeira imagem Com ele em primeira imagem, com ele em primeira imagem Sai daí, filha da Marcumbeira Marcumbeira, 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 Marcumbeira Bola no corão do Dril, que passa o ar Céu balançado gostoso de Jorge dos Tegrados Sai daí, filha da Marcumbeira Marcumbeira, Marcumbeira, Marcumbeira Marcumbeira, Marcumbeira, Marcumbeira Eu não tô nem aqui, não tô nem aqui Quero beber, eu quero beber, eu não tô nem aqui Não tô nem aqui, eu não tô nem aqui Quero beber, vai Eu vou virar bicho no mar pra comer vocês fiquem Com ele em primeira imagem, com ele em primeira imagem Eu venho de novo e chamo nada Pra comer vocês, pôr um bebê inteiro, pássio Marcumbeira, Marcumbeira Sai daí, filha Marcumbeira Sai, sai pra lá Marcumbeira, 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 Marcumbeira Marcumbeira, 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 Marcumbeira Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Quero beber, eu quero beber, eu não tô nem aí Eu tô nem aí Zé Jorge dos Sacros Volta mais um Ei, tapizinho Coração sem faltir Agora mais, para faltir Eu quero ver o rebolado dela Quero ver o rebolado dela Essa vida é gostosinha Essa vida é maluquinha Quero ver o rebolado dela Olha essa coisa melhorando Essa vida é maluquinha Essa vida é gostosinha Agora desce, menina, desce Desce até embaixo Essa vida é maluquinha Essa vida é gostosinha Agora desce, menina, desce Desce até embaixo Essa vida é maluquinha Essa vida é gostosinha Quero ver o rebolar do céu, quero ver o rebolar do céu Essa menina é a castonzinha, se é o balão, se é o balão, se é o balão Chama, chama aqui na rua Bora lá, pração moleque, vamos aí, vai Eu quero ver o rebolar do céu Quero ver o rebolar do céu, essa menina é a castonzinha Essa menina é maluquia Agora desce, menina, desce, desce até embaixo Essa menina é a castonzinha Desce até embaixo, essa vida é maluco, essa vida é gostosinha Agora desce menina, desce, desce até embaixo, essa vida é maluco, essa vida é gostosinha Que dança é essa que essa menina vem dançando no carimbó, tiqui-tiqui-tiqui no chinelo nela, toque-tongue-tongue no tampão nela Que dança é essa que essa menina vem dançando no carimbó, tiqui-tiqui-tiqui no chinelo nela, toque-tongue no tampão nela Tiqui-tiqui-tiqui no chinelo nela, toque-tongue no tampão nela Ela tá dançando sozinha, procurando um parceiro, pra agarrar na tua cintura, rebolando o teu cabelo Eu aperto o ódio, pra morena não lotar, vou agarrar na tua cintura, isso é meu E o balançando é bom Por isso, por isso, por aí, do peito só Morena, morena, morena Morena, morena, morena Morena, morena, morena Morena, 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 morena Morena, morena, morena Alô, Vitor Bota mais uma Eita, pegada, amor Jorge do Ciclar É o marco, é Vou arrachar o futuro É balança morena E aí E a galera no meio do salão Se é Jorge do Ciclar É levantando o coirão Eita, agora eu vou ser a gente Que gosta de dançar Olha a rádio E a galera no meio do salão Se é Jorge do Ciclar É levantando o coirão É no chão do chinelo É no chão do chinelo É no chão do chinelo E eu vou dançar É no chão do chinelo É no chão do chinelo É no chão do chinelo E eu vou dançar Eita, piseiro bom Jorge do Ciclar E a galera que gosta de dançar E a galera no meio do salão E a galera no meio do salão Se é Jorge do Ciclar Do melhor do que o verão É no chão do chinelo É no chão do chinelo É no chão do chinelo E eu vou dançar É no chão do chinelo É no chão do chinelo É no chão do chinelo E eu vou dançar Dia 27 de julho tem A localidade Amastepo, Chacal 27 de julho, organização chique Lá no Amastepo, 27 de julho Chacal pra galera, e o cachorro e o cabote, todo mundo Anxia do chileiro, anxia do chileiro, e eu vou te socorrer Ao vivo! Bota mais uma, Jorge no Saclar! Marcos Ander, serviços gráficos Vem dançar comigo, vem dançar comigo Se o cantor já tá sem olho É do chamego da menina Vem pra prazer um palco Vem fazer aquele amolehado Allô, picas, pica-pau! Vem dançar comigo, vem dançar comigo O meu coração se pode dançar contigo Vem dançar comigo, vem dançar comigo Eu quero dançar Vem dançar comigo, vem dançar comigo O meu coração se pode dançar contigo Vem dançar comigo, vem dançar comigo Eu quero dançar Pesta é o do interior É desse jeito Mas chega e dança a noite inteira A mulherada encosta Tanto mundo curte O cantor já tá vivo É dos amigos, tá menino Vem pra trás do palco Vem fazer aquele amor ganhado Quero de favor Quero de favor Quero de favor Gostar 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 Arrocha Gostar 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 A vaqueja não tá rolando, os paredão já tô tomando As meninas tão versendo, os caras tão doendo Desce do cavalo, dá pedido o paredão Desce do cavalo, dá pedido o corrazão Desce do cavalo, dá pedido o paredão Desce do cavalo, tem que se desce Com sua multidão de golo, sua caneca na mão O chapéu tá na cabeça, as meninas tão no chão Desce do cavalo, dá pedido o paredão Desce do cavalo, desce do cavalo, dá pedido o paredão Desce do cavalo, desce Seja Jardim dos Tornado Gravamos tudo aí, nosso amigo Marcos André, gravações, serviço CLA A vaquejada tá rolando, os paredão já tô tomando As meninas tão versendo, os caras tão doendo Desce do cavalo, dá pedido o paredão Desce do cavalo, dá pedido o paredão Desce do cavalo, desce do cavalo Com sua multidão de golo, sua caneca na mão Puxa a canta da cabeça, as meninas vão no chão Desce do cavalo, desce do cavalo Desce do cavalo, dá pedido o paredão Desce do cavalo, dá pedido o paredão Desce do cavalo, desce das Seja Jardim dos Tornado Marcos André, serviços gráficos Se o olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca conheceu Ele tá te beijando só pra te meter na nuca Mas a verdade é que você nunca me esqueceu E aí? Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Se o olhar não nega quando a gente se encontra Você fica a cabeça, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te beijando só pra te ver toda a rua Mas a verdade é que você nunca Canta aí, barra! Mas o caba é seu Ele tá no meu lugar, mas o caba é seu Ele tá no meu lugar, mas o caba é seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas o caba é seu Ele tá no meu lugar, mas o caba é seu Ele tá no meu lugar, mas o caba é seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas o caba é seu Ele tá no meu lugar, mas o caba é seu Ele tá no mesmo A boca é de não traduções Gatando de barras com nós Bota mais um Anjos do Ceglá Chama! Enquanto uns apostam a gente ganha Enquanto os outros falam a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade E aí? O mundo tá querendo apostar nas mães E o nosso amor tá cada vez mais forte Tomo calando a boca de quem duvidou A gente junto dá dando um sorte E o que? Tá se batendo de raiva Tá se batendo em raiva E diz que era só mais um noci Um dia se manda e não passava Tá se batendo de raiva Tá se batendo de raiva Quem torceu contra nós dois Quebrou a cara Enquanto uns apostam a gente ganha Enquanto os outros falam a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Pra cowboy da sua queijar O mundo tá querendo apostar nas mães E o nosso amor tá cada vez mais forte Tomo calando a boca de quem duvidou A gente junto dá dando um sorte Quem diz que a gente não já tinha Quem diz que a gente não ia dançar E o que nós dois não combinavam Tá se batendo de raiva Tá se batendo de raiva Quem diz que era só mais um noci Um dia se manda e não passava Tá se batendo de raiva Tá se batendo de raiva Quem diz que era só mais um noci Um dia se manda e não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E o cowboy Cowboy não saquejava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Quebrou a cara Mas ela chega me xingando Enchendo o saco perguntando Quem é essa perua aí Mas pera aí Você não paga a minha conta E já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te xingar E o nome dela é Eu encontrei ela no dia E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jane P Eu encontrei ela no dia Mas ela faz umas paradas Que eu não posso com você Abraço da galera da segurança Com nós Dando total apoio pra gente Galera da segurança Mas ela chega me xingando Enchendo o saco perguntando Quem é essa perua aí Mas pera aí Mas pera aí Você não paga minhas contas E já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas eu já sei o que é que eu tô fazendo aqui Mas eu sei o que é que eu tô fazendo aqui Mas eu sei o que é que eu tô fazendo aqui Eu encontrei ela no dia Não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jane P Eu encontrei ela no dia Mas ela faz umas paradas E eu não passo com você Bota mais uma Jorge do Ceglar Será que você chegou voando Eu não vi asas em você Me diz que é que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar pra ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar pra ninguém Me dá um beijo Mas se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra mar Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar pra ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar pra ninguém Mas quem mandou você me olhar? Horta mais um anjos do Ciclados Horta mais um anjos do Ciclados Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Tocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais Mas mesmo assim Fazemos inveja Muitos casais Os vizinhos são reclamando de nós Do barulho que aclama a pele e a paz É melhor me se acostumando à noite Só tá começando o enjajar Tem muito mais Os vizinhos são reclamando de nós É melhor me se acostumando à noite Só tá começando o enjajar Tem muito mais Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador Pra essa galera do bizarro com nós Sociais Mas mesmo assim Fazemos inveja Muitos casais Os vizinhos são reclamando de nós Do barulho que aclama a pele e a paz É melhor me se acostumando à noite Só tá começando o enjajar Tem muito mais Os vizinhos são reclamando de nós Abração da C.V. Santiago Vim a sequência É melhor me E já já Vim muito mais Ao vivo Jorge do C.V. Bota mais uma Jorge do C.V. Vamos ver o que vai ser diferente Tudo parecia Mas não era o seu Poder a real Quando Tago Seus lábios Giram o mundo Mas parece Tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Uma noite que jamais vou esquecer Você existe E eu vou me entregar Que meu coração vai ser só Você vem aí Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda siderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda siderela Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando Tago Seus lábios Giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Uma noite que jamais vou esquecer Você existe E eu vou me entregar E meu coração vai ser só Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Só que eu não sei o que amar Só que eu não sei o que amar Bora, cowboy das vaquejadas Jorge do Céclados é a clássica diferente Chama, neném Já em clima de carnaval Todo mundo Todo mundo, todo mundo já Quem é cabra macho Levanta a mão pra cima Quem é cabra macho Só tem um bocado de pai todo Aqui Em clima de carnaval 2019 Jorge do Céguara Fazer a sequência saideira aí Pra galera tirar o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai, vai, vai Se bora Ei, se bora Oh Ele, ele, ele Se bora Ei, se bora Ah Ele, ele, ele Ah Se bora Ei, se bora Oh Ei, ele, ele Se bora Ei, se bora O Anderson que tá Tira o pé do chão Aê Jorge do Céclado Ela é tensada O sol já foi embora Com agindo da rua O Chico É mais uma noite de festa Luminosa como sempre A gente estava rindo Lembrando vagarão E tá no meio da floresta Nossa paixão é pouco Papai já me chamou Doçado e vim de saia Que o bicho já pegou Tomar o bolinho Não vai resolver Do jeito que ela perde Ela vai querer Abre a clareira Que ela vai sambar É samba Dia nova Da Bahia Abre a clareira Que ela vai sambar Tira o pé do chão Aê Se bora Ei, se bora Oh Se bora Ei, se bora Ah Ei, se bora Ei, se bora Se a Jorge do Céclado Tira o pé do chão Nossa paixão é pouco Papai já me chamou Doçado e vim de saia Que o bicho já pegou Tomar o bolinho Não vai resolver Do jeito que ela perde Aê Se bora Abre a clareira Que ela vai sambar Essa barriga Não vai Ia Abre a clareira Tira o pé do chão Vai, 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 vai Se bora Ei, se bora Oh Ele, ele, oh Se bora Ei, se bora Na frente, na frente Na frente, na frente Baixinha, baixinha Simbora Simbora Ele, ele, oh Simbora Ei, se bora Ele, ele, oh Obrigado Obrigado, meu patrão Silma de Palma Alô, Renata Bora, três Estrela com nós Bora mais Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a parra É diferenciada Eu tô com meu cavalo E eu só rio tão no pico Quando escutei O grito da cheira Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a parra É diferenciada Eu tô com meu cavalo E eu só rio tão no pico Quando escutei O grito da cheira Cachorro Cachorro Seu pai tá sabendo Que você gosta de um cachorro Cachorro Que a mulher tá sendo aquele horror Cachorro Cachorro Que a mulher tá sendo aquele horror Cachorro Cachorro Bota mais uma Bota mais uma Jorge Zeta Tudo parecia Mas não era o som Tudo era real Quando tá com seus lábios Giro Mas parece tudo sobrenatural Você exige Eu vou me entregar Tua noite que jamais vou esquecer Você exige Eu vou me entregar Que meu coração vai ser o seu terreno Já faz muito tempo Que eu não sei o que é A minha vida é da Já faz muito tempo Que eu não sei o que é A minha bola se amar Já faz muito tempo Que eu não sei o que é A minha joga se amar Tudo parecia Mas não era o som Tudo era real Quando tá com seus lábios Giro Mas parece tudo sobrenatural Você exige Eu vou me entregar Tua noite que jamais vou esquecer Você exige Eu vou me entregar Que meu coração vai ser o seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é A minha vida é da Já faz muito tempo Galera da segurança É com nós Só me sou bom Já faz muito tempo Que eu não sei o que é A minha vida é da Já faz muito tempo Que eu não sei o que é Baixi, 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 baixi Abraçando os patrocinadores aí Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchu e tchu Vendo o cheiro do mato Minha casa na praia E vou botar a venda E o escritório agora Vai ser na faxina Usar chapéu, botina, perneira de mão Trocar o meu piano Por um violão Doce morro acolado Pedendo cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira massa Eu tô vendendo negado Vou virar fazendeiro Zé larum com cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro o banco Eu vou pra vaquejada Vai! Eu tô comprando negado Vou virar fazendeiro Zé larum com cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro o banco Eu vou pra vaquejada Pra desfrutar com safadã É pra dançar! Na pisadinha Pro Jorge do Saclar Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchuei tchue Pelo cheiro do mato Minha casa na praia E eu vou botar a venda E o escritório agora Vai ser na faxina Usar chapéu, botina, perneira de mão Trocar o meu piano Por um violão Doce morro acolado Pedendo cachaça Acordar agarrado Pra vaqueira Mara Se ela não vou cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro o banco Eu vou pra vaquejada Vai! Vai! Eu tô comprando negado Vou virar fazendeiro Se ela não vou cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro o banco Eu vou pra vaquejada Disfrutar com safadã Eu tô comprando negado Vou virar fazendeiro Se ela não vou cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro o banco Eu vou pra vaquejada Disfrutar com safadão Puxa a safadão Bota mais uma Vai com a voz Lembro do começo que era diferente Nunca voltava amor Tinha tempo pra gente E hoje você nem faz se conta Desse cara aqui No começo você me procurava Vi que aquele amor Era só cachada Você Que só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Muito diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Me pido um prejuízo Vai porrazinho Lembro do começo que era diferente Nunca voltava amor Tinha tempo pra gente E hoje você nem faz se conta Desse cara aqui No começo você me procurava Vi que aquele amor Era só cachada Você só me enganou Só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Doido Diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Jorginho Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Muito diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Bora com a rosa Ser Jorginho Ciclado ao vivo No começo eu entendia Era só cama não tinha amor Lembro quando você dizia Ô Lupe se ligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu te amo É um ossinho Beira traz a outra Tem que dividir seu tempo e sua boca Tá bom que eu acendei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante É um ossinho Beira traz a outra Tem que dividir seu tempo e sua boca Tá bom que eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Obrigado seu amante Paula É um ossinho É um ossinho Beira traz a outra Tem que dividir seu tempo e sua boca Tá bom que eu acendei por um instante Tá bom que eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É um ossinho É um ossinho Beira traz a outra Tem que dividir seu tempo e sua boca Tá bom que eu acendei por um instante Vai subir É um ossinho É um ossinho Beira traz a outra Tem que dividir seu tempo e sua boca Tá bom que eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Nossa amigo William Marcando presença Daqui a pouco tem mais um Pra você pedido é bom Vai William Abraçando meu amigo William Marcando presença Daqui a pouco tem mais pra você Vem garoto Vai Já tem gente boa aqui Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto vi E agora tanto vai O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tanta falta E meu coração te exusou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu algo Pra aprender de esquecer Foi mais ou é mais A minha notificação preferida Já foi mais ou é mais A número um da minha vida Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu algo Como aprender de esquecer Foi mais ou é mais A minha notificação preferida Não tem mais eu e você Valeu meu patrão Semar de bala Superei você Avisamos aí que A organização Dispõe de bebês aí de Sarapatel Creme de galinha Churrasco Caldo de carne Cuscuz 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 Já foi mais ou é mais A minha notificação preferida Já foi mais ou é mais A minha notificação preferida Já foi mais ou é mais Já foi mais ou é mais Já foi mais ou é mais A número um da minha vida Sinto muito em te dizer Pois já superei você Galera do Belo Monte com nós aí É o marco, é o marco É o marco, é o marco Se lembra Abraçando a galera do Paltinho Tá com nós Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei o baile inteiro Mas só sentia o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que em frente encontrei Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me cantou Naquele domingo Que a gente beijou Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me cantou Naquele domingo Para o Felipe Sobe aí mulher Sobe aí Sobe aí Numa balada Vem ficar comigo Você me cantou Você me cantou Naquele domingo Que a gente beijou Daqui a pouco Manda pressão Vai tocar a perereca Para a senhora Bora recordar Bora recordar Não me deixe Não me deixe sem o amor Muitas coisas Muitas coisas eu fiz Muitas coisas eu fiz Pra te fazer feliz Muitas coisas eu fiz Muitas coisas eu fiz Muitas coisas eu fiz Muitas coisas eu fiz E as pessoas Ficadas Muitas coisas eu fiz Tem magia o teu sorriso Conversei do seu olhar E pegou o doce feitiço Com esse seu jeito de amar Vem que eu te quero assim Vem a correndo pra mim Suzana, Suzana, Suzana Sou louco por você Suzana, Suzana, Suzana Corta mais uma Jorge Lucega! Garotinha, garotinha, muito tempo Eu tô de olho no teu sorriso Te baquero, te baquero, te baquero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, muito tempo Eu tô de olho no teu sorriso Te baquero, te baquero, te baquero E não consigo ficar contigo Uma volta, uma vez pela praça Uma de papo na porta da tua casa Eu só quero que diga sim Vem a correndo, vem a ver Eu só quero que diga sim Vem a correndo, hein? Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Vem garantia, garotinha, linda Vem garantia, linda Eu vou pôr, me fascina Tu sorriso é lindo Tu sobe na despreza Eu te dou carinho Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Vem garantia, garotinha, linda Eu vou pôr, me fascina Tu sorriso é lindo Vem garantia, linda Tu sobe na despreza Eu te dou carinho É pra dançar Garotinha, garotinha, muito tempo Eu tô de olho no teu sorriso Te baquero, te baquero, te baquero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, muito tempo Eu tô de olho no teu sorriso Te baquero, te baquero, te baquero E não consigo ficar contigo Uma volta, talvez pela praça Uma de babo no portão da tua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, e aí? Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Tu sabe, na despesa eu te dou carinho Teu corpo me vacilo, meu sorriso é lindo Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Tu sabe, na despesa eu te dou carinho Tu sabe, na despesa eu te dou carinho Eu não consigo esquecer você E sinto muito difícil pra ficar contigo Diga porquê, na despesa eu te dou carinho Vem, menina, meu amor Vem, menina, meu amor Manda uns recartos que eu já mandei Até o e-mail já escrevi Quero morrer, se você tiver ouve Pequenininha, meu amor Pequenininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Quem eu amo, não ouve Se você quiser me dar o castigo Já chega, amor, pode voltar Eu não consigo esquecer você Nem sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou sozinho Pequenininha, meu amor Pequenininha, meu amor Só pra recordar Não se preocupe comigo Não é mais preciso Ninguém me ajuda Deixa eu seguir meu caminho Não quero carinho Não sei mais amar Tanto meu violão Pra quando a solidão Me é me machucar Tanto consigo ainda mais Não dou um passo atrás Nem pretendo voltar Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto liguei Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim Eu vou pra ser feliz Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto liguei A quem tanto liguei Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim Eu vou pra ser feliz É pra dançar Eu vou pra ser feliz Eu vou pra ser feliz Que vale a pena Eu vou pra ser feliz Ai, você sentiu, você é minhas mãos Deixe meu corpo de pedra e morena Minha envenena e quinta e ação Eu tô aqui, tô e ninguém me segura Tô muito louco no dia do astral Você é minha vitamina e cura Minha energia do bem e do mal O coração pode mais excitar Do corpo vivo de tanto querer O teu pedaço é bonito e pecar É um bocado que eu quero comer O coração pode mais excitar Do corpo vivo de tanto querer O teu pedaço é bonito e pecar É um bocado que eu quero comer É pra dançar Eu venho no sonho bonito As coisas muito bonito Pra se acordar Venho no desejo Uma magia O nosso óbvio é lindo Como o mar É um barco carregado de paixão Como o areia e honras E amigo Zaqueu com nós Cadê o bigodinho, papai? O nosso amor é lindo como o mar É um barco carregado de paixão Alô, bigodinho Alô, bigodinho Tá sendo gravado E depois na roda pra você Alô, Jaqueu, hein Alô, Jaqueu, vai Alô, bigodinho Bigodinho tá dançando Alô, Jackson Tá com mais aí, grande parceiro, Jackson Só pra recordar Ai, que coisa boa Ai, que coisa louca Você me amando Dizendo mais E na onda do voleibol E no mexe, mexe A gente vai se amando Loucamente cada vez Vai, vai Procurar te vir Procurar bandido Procurar Amando E um barco carregado Louca Loucura de vida Loucura mantida Loucura perdida Loucura de... Oi, oi Jaqueta, pica-pá Ai, que coisa louca Ai, que coisa boa Você me amando Dizendo mais E na onda do voleibol E no mexe, mexe A gente vai se amando Loucamente cada vez Vai, vai Procurar te vir Procurar bandido Procurar perdida Procurar magia Procurar diz Vira a roda, gira Vendo meu cavalo Vem caldovar Quero ver a roda Desabrochando Você me amando Dizendo eu quero amar Louca Loucura de vida Loucura mantida Loucura perdida Loucura magia Loucura de... Mais uma, meu patrão Simba de Paula Pra recordar Volta mais uma Eu já cansei de brigar contigo Pois eu pensei Não vou mais brigar Sofreu demais Parece cacheno Porque eu nasci Para te amar Eu já cansei De brigar contigo Pois eu pensei Não vou mais brigar Sofreu demais Parece cacheno Porque eu nasci Para te amar Eu sem você Nada é bonito Fico tão sarro Não quero ninguém Meu coração Fica mais arrumado Olha, meu só te quero Eu já cansei de brigar contigo Pois eu pensei Não vou mais brigar Sofreu demais Parece cacheno Porque eu nasci Para te amar Eu já cansei Eu já cansei de brigar contigo Eita Eita Forra Simba Valeu gente Obrigado Obrigado Primeiro Primeiro Lugar Deus Por esse encontro maravilhoso E a todos vocês Aqui marcando presença Tá bom Obrigado Jorge do Celado Valeu pela sonorização Galera da pressão musical Valeu Grande parceiro Robson Obrigado Grande amigo Seu Mar de Paula Valeu gente Fica agora com a banda Pressão Tchau 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 Diabo que acaba reando a carrala é um mó de cachorro infeliz.